As vezes acho que não vale a pena mais tentar A gente já passou por tanta coisa Deu tempo de aprender que desse jeito não vai rolar E se esse sentimento ele não superou Não foi maior que as nossas diferenças Será que a gente ainda pode se chamar de amor? E now, when all we send this, nothing to say You have gone so effortlessly You have one, you can go ahead and tell Tell them all I know now Shout it from the rooftops Riding on the sky tonight All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are open Tell them what I hoped would be Impossible 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 I remember years ago Someone told me I should take Caution, priding comes to love I did I did and you were strong And now it's not my illusion And now it's not my mistake I was callous I forgot I did Eu juro Eu nunca quis te ver assim Mal Eu juro Eu nunca quis te ver assim Mal Desculpa Isso não é amor Isso é carência Eu já me acostumei com a sua ausência Tentar mais uma vez é decadência Desculpa Desculpa Mas nosso amor perdeu a paciência Eu já me acostumei com a sua ausência Eu já me acostumei com a sua ausência Eu já me recordo Eu já me recordo